Olha, eu lamento que esse bandido aí conseguiu escapar, né? Cada dez presos brasileiros, sete voltam a cometer o mesmo tipo de delito. É a chamada reincidência. Este não é um caso isolado em que a vítima, ela atropela o assaltante porque as pessoas não aguentam mais, não acreditam na justiça. O indivíduo está num regime semiaberto, aberto, e está roubando por causa da progressão de regime. O estuprador tem que ser preso, homicida tem que ser preso, autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações de envolvendo... E os nossos tribunais superiores acham que acabar com a progressão é inconstitucional. Toda a composição, ministro Luiz Roberto Barroso, dez votos, ministro Edson Fachin, um voto para presidente. Eleito o ministro Luiz Roberto Barroso para exercer a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, no BN, agora 23, 25. Vice-presidência, ministro Luiz Edson Fachin, com dez votos. Ministro Alexandre de Moraes, com um voto. Eleito o ministro Luiz Edson Fachin. Eu acho que ele fez bem, sim. Eu acho que ele fez bem, porque ele é um cara bacana. Ele é um cara gente boa, que tem, como todo ser humano, momentos de altos e baixos, tem um temperamento forte. Mas a gente passou muitos anos no Brasil, muitos anos, eu participo de política há muitos anos, 16 anos já. A gente passou muitos anos da nossa vida política criticando as pessoas, os homens públicos, as mulheres e tal, a classe política de maneira geral, dizendo, pô, esses caras são tudo vaselina, ninguém fala o que pensa, sempre resposta vaselina. A pessoa tem sempre esse discursinho pré-ordenado, né? Essas frases feitas e tal. Aí aparece um cara, Bolsonaro, que fala exatamente o que muita gente quer ouvir. E que, obviamente, outros não toleram ouvir. O Bolsonaro é duro, ele é um cara direto, ele não é um cara rebuscado. Se você fizer uma comparação entre o Bolsonaro e o Fernando Henrique, é muito interessante. Você vê que o Fernando Henrique fala dez minutos sobre alguma coisa e não fala nada. O presidente Jair Bolsonaro ficou muito irritado com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque, evidentemente, exageraram. A legislação eleitoral diz que, em caso de fraude, se houvesse fraude, a cassação se daria se a fraude pudesse interferir no processo final, ou seja, no resultado das eleições. E fica muito evidente que, se houve uma fraude aí nesse caso, não iria interferir no resultado das eleições. Francisquine teve quase 500 mil votos. Isso não é pouco. Não é fácil ir atrás de meio milhão de votos no Estado, como o Paraná. É muito voto. E o Tribunal Superior Eleitoral jogou esses votos no lixo e o Supremo Tribunal Federal cancelou. Eleitoral jogou esse voto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto